MULTI TV Maringá, na cobertura da Expoingá 2014. Mais uma visita ilustre aqui nos estúdios da MULTI TV. Estou recebendo agora o Ricadinho, que trouxe tantas alegrias junto com o time de vôlei de Maringá na temporada passada para contar as novidades da próxima temporada. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Oi gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, viu? Vem passear na Expoingá. Vem dar uma voltinha, a família está girando aí a Expo. Realmente estou impressionado, estou impressionado. Fazia muito tempo que eu não vinha e realmente a estrutura, o que eu estou vendo, está me deixando muito feliz, muito contente. Parabéns, realmente. Ricadinho, você é paulistano, nasceu em São Paulo, mas já é pé vermelho, porque a gente estava conversando aqui fora do ar, você está aqui desde os 17 anos. É, praticamente é uma vida. A gente vim pra cá pra jogar em 94, e aí conheci minha esposa, minhas filhas nasceram aqui, quer dizer, eu me transferi realmente de São Paulo, da correria, da loucura de São Paulo e vim pra essa cidade maravilhosa. Então, realmente acompanhei toda a evolução de Maringá, né? O que era 20 anos atrás e o que está e o que é hoje. Então, eu só tenho a agradecer, realmente, o que a cidade vem evoluindo, o que a cidade vem crescendo. E eu me considero Maringaense, sim, sem dúvida alguma. Quem me acompanha ou acompanha um pouco da minha carreira, sabe o tanto que eu sou apaixonado por Maringá, o tanto que eu divulgo e procuro divulgar a nossa cidade. Então, assim, é um prazer imenso, realmente, estar podendo agora ter a equipe de vôlei dentro da cidade. Era um sonho, era um projeto que eu tinha, depois que eu fiquei um período na Europa, voltar e ter a equipe em Maringá. Quais são os planos? Assim, você já conseguiu muita coisa, a gente teve uma temporada sensacional, mas quais são os planos? O teu plano com o vôlei em Maringá? Meu plano eu deixei desde a primeira temporada, temporada passada, que era realmente fincar, raízes, fincar, realmente, formar e ter um alicerce muito grande dentro de Maringá, como eu conquistei isso, como eu me pinquei aqui, criei raiz em Maringá, é o que eu pretendo fazer com o vôlei da cidade. A cidade, para que vocês saibam, realmente, é a maior torcida do país, Maringá é. A Maringá, eu tenho certeza absoluta, que ama o vôleibol, e como você bem disse, é paixão, é amor. A minha vida, a minha família, conquistei através do esporte, através do vôlei, quer dizer, vim jogar na cidade, quer dizer, e ter a minha família aqui. Então, o meu amor muito grande, tem uma união e um vínculo muito grande, família e a minha profissão. Procuro dizer sempre, que eu vou realmente lutar muito, para que a equipe de vôlei continue sempre, a cada temporada. É uma luta, é uma coisa que não para. Todo mundo sabe como é difícil, você conseguir os patrocinadores, você conseguir montar uma equipe de ponta, a prefeitura vem me ajudando nesse sentido, colocando eu junto com os empresários, para que eles entendam e saibam realmente da importância do esporte, da importância realmente de patrocinar a minha equipe, que pode levar a sua marca muito longe. A estrutura que o Chico Neto tem, é uma estrutura mundial, são poucos ginásios que eu conheci, como é o Chico Neto. Tanto que a gente vai receber agora, um jogo internacional, a Liga Mundial. A Liga Mundial, a gente conseguiu trazer novamente, junto com a prefeitura. Essa etapa da Liga Mundial, o eixo é Rio-São Paulo-Belo Horizonte, quem conhece o vôleibol e acompanha um pouco, sabe que realmente fica nessas grandes cidades. E graças a Deus, a gente conseguiu trazer para Maringá. A minha vontade é sempre fazer isso, a gente teve um sucesso enorme, a Copa Brasil, que a gente trouxe para cá também o torneio, agora a Liga Mundial. Então, assim, o meu objetivo, além da equipe de vôlei, é fazer com que a cidade se movimente, se movimente em cima disso. Quer dizer, trazer esses eventos, esses torneios, eu pretendo trazer também, e fazer alguns amistosos dentro da cidade, com a equipe de vôlei, para que a cidade fique o tempo inteiro, realmente, respirando o vôleibol. Obrigada pela sua visita aqui nos nossos estúdios, e agora você vai andar nos brinquedinhos do parque, com as suas meninas. É, vou levar. A minha mais velha, nem vê que já não quer, está muito, só vai vir mais tarde aí, para os shows, para os eventos que tem realmente, mais à noite. A minha pequena está aí, dando uma passeadinha, eu vou fazer mais algumas visitas, e depois vou dar uma passeada com elas também na Expo. Começamos com o Ricardinho, grande nome do vôleibol nacional, que hoje já se considerou Maringaense, apesar de ter nascido em São Paulo. Obrigada, Ricardinho. Eu que agradeço, um beijo a todos, tchau, tchau, gente.